A Mercedes dominou o primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Espanha. Na primeira sessão, o mais rápido foi Valtteri Bottas. Na segunda, Lewis Hamilton, que acabou com o melhor tempo do dia, 1 minuto, 18 segundos, 170 milésimos. Eles também foram os melhores na simulação de corrida. Hamilton, mais uma vez, o mais rápido. Mas isso não significa que a pole position nem a vitória na corrida estejam nas mãos deles. Max Verstappen ainda é uma ameaça séria. Verstappen foi o segundo mais rápido no primeiro treino. Apenas 33 milésimos de segundo mais lento do que Bottas e 90 milésimos mais rápido do que Hamilton. Ele só ficou em nono no treino da tarde porque abandonou sua melhor volta depois de errar a freada na curva 10. Mas até aquele momento, Verstappen vinha muito rápido. No segundo setor de cronometragem, o tempo dele era apenas um décimo pior do que o de Hamilton. E como o terceiro setor é de baixa velocidade, ele podia até ser o mais rápido do dia. Mas para isso, ele não pode continuar errando tanto. Esses erros têm custado muito caro para ele e para o Red Bull. Em Portugal, no fim de semana passado, Verstappen perdeu a pole position porque ultrapassou o limite da pista. Ele repetiu esse erro duas vezes na corrida. Na primeira, passou da zebra da curva 14 com as quatro rodas e teve de tirar o pé do acelerador para controlar o carro. Era a chance que Hamilton estava esperando para entrar na reta colado no carro dele, abrir a asa traseira e passar sem maior dificuldade. Na última volta, Verstappen cometeu o mesmo erro na mesma curva e teve anulada a volta que seria a mais rápida de toda a corrida. O que lhe valeria um ponto de bonificação. Nessa sexta-feira, ele continua a andar mais forte do que o carro aceita. No fim do dia, contabilizava duas asas dianteiras quebradas. Por duas vezes, ele saiu da pista e a asa bateu na sobrezebra. Aquela lombada longitudinal amarela que está ali exatamente para evitar que os pilotos exagerem. Se Verstappen conseguir fazer voltas limpas, ele entra na luta pela pole position com Hamilton e Bottas. Entre esses dois, também não tem nada decidido. Bottas ficou a 139 milésimos de Hamilton, mas segundo os engenheiros da Mercedes, um décimo dessa diferença foi porque ele estava usando um mapa de gerenciamento de motor mais conservador. Assim, sobram apenas 39 milésimos de segundo entre ele e o Hamilton. Quem aproveitou bem os problemas de Verstappen foi Charles Leclerc. Ele fez o terceiro tempo e tem possibilidade de largar na segunda fila. A Ferrari já mostrou que é muito rápida nas provas de classificação. O problema é que ela gasta mais pneu do que os adversários e isso tem prejudicado o Leclerc e o espanhol Carlos Sainz nas corridas. Sainz, por sinal, foi o sexto na primeira sessão e o oitavo na segunda. Ainda não alcançou o ritmo do Leclerc. O desempenho do Leclerc também preocupa o outro piloto da Red Bull, o mexicano Sérgio Pérez. Ele não conseguiu bom ritmo na simulação de classificação e fechou o dia em décimo terceiro. Se Pérez não largar entre os quatro primeiros, a corrida dele vai ficar complicada, já que em Barcelona é muito difícil ultrapassar. E a situação dele pode ficar ainda mais difícil se os alpines de Esteban Ocon e Fernando Alonso repetirem o bom treino dessa sexta-feira. Ocon foi o quarto e Alonso o quinto e os dois andaram muito bem na simulação de corrida. Outra equipe para ficar de olho é a McLaren, que testou uma nova asa dianteira e acabou se complicando. Lando Norris, que também estava com assoalho novo, foi o quarto de manhã, mas caiu para décimo na parte da tarde. Daniel Ricciardo foi décimo quarto e décimo quinto, mas os dois pilotos acreditam que os carros vão estar bem melhores no sábado. Pelo menos é isso que tem acontecido ao longo desse ano. Sextas-feiras difíceis e sábados e domingos fortes, pelo menos para Lando Norris. Quem também precisa melhorar, principalmente nas retas, é a Alfa Tauri. Pierre Gasly foi o sétimo nas duas sessões. Já o novato Yuki Tsunoda ficou em décimo primeiro e décimo quarto. Mas se os dois carros ganharem mais velocidade final, pelo menos Gasly entra na briga por uma vaga na terceira fila. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live que eu vou fazer nesse sábado a partir das nove e meia da manhã. Meia hora antes da prova de classificação. E aproveito para lembrar que vocês podem deixar seus palpites no bolão do Lito até o começo do Qualify. É só entrar no meu site www.litocavalcante.com.br e dizer quem vai fazer a pole, quem vão ser os três primeiros na corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. Quem já votou pode mudar o palpite depois do treino do sábado de manhã, mas só até o começo do Qualify. Como vocês já sabem, não precisa pagar nada. A participação é gratuita. Bem, eu agradeço a vocês mais uma vez por assistirem aos meus vídeos e deixo aqui um grande abraço a todos. A gente se vê amanhã na live. Até lá.